Seção VI Da exibição de documento ou coisa Artigo 396 O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Artigo 397 O pedido formulado pela parte conterá Inciso I A descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados. Inciso II A finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias. Inciso III As circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária. Artigo 398 O requerido dará sua resposta nos 5, 5, dias subsequentes à sua intimação. Parágrafo único Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade. Artigo 399 O juiz não admitirá a recusa se Inciso I O requerido tiver obrigação legal de exibir Inciso II O requerido tiver aludido ao documento ou a coisa, no processo, com o intuito de constituir prova. Inciso III O documento, por seu conteúdo, for comum às partes. Artigo 400 Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretende aprovar-se. Inciso I O requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do artigo 398. Inciso II A recusa for ávida por ilegítima. Parágrafo único Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. Artigo 401 Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará sua citação para responder no prazo de quinze, quinze, dias. Artigo 402 Se o terceiro negar a obrigação de exibir ou a posse do documento ou da coisa, o juiz designará a audiência especial, tomando-lhe o depoimento, bem como o das partes e, se necessário, o de testemunhas, e em seguida proferir a decisão. Artigo 403 Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenará-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório, ou em outro lugar designado, no prazo de cinco, cinco, dias, impondo ao requerente que o ressaça pelas despesas que tiver. Parágrafo único Artigo 403 Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão. Artigo 404 Artigo 404 A parte e o terceiro se excusam de exibir, em juízo, o documento ou a coisa c. Inciso I Concernente a negócios da própria vida da família. Inciso II Sua apresentação puder violar dever de honra. Inciso III Sua publicidade redundar em desonra à parte ou ao terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, ou lhes representar perigo de ação penal. Inciso IV Sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar segredo. V Subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição. VI Houver disposição legal que justifique a recusa da exibição. Parágrafo único. Se os motivos de que tratam os incisos I a VI do caput de serem respeito a apenas uma parcela do documento, A parte ou terceiro exibirá a outra em cartório, para dela ser extraída a cópia reprográfica, de tudo sendo lavrado o autocircunstanciado. A parte ou terceiro exibirá o autocircunstanciado. A parte ou terceiro exibirá o autocircunstanciado.